Não é legal, tá? É que é o seguinte, ele vai ter uma skill que bate em volta dele, a área dele vai mostrar tipo 5 ou 6 jardas, só que a área de verdade é tipo uns 12. É dano físico, então normalmente melee não é tanto problema, só que dói, vai doer em você também, dá um dote, é desagradável, mas não tem tanto o que fazer. A grande questão aqui é aquele carinha que a gente chama o carinha da vassoura, o soulkeeper, quando ele soltar a vassourada que ele vai varrer, 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 varrer e bater, tá? Quando ele começar, vai embora, já tá em você, não importa, deixa os rangers matarem ele, tá? Pode chamar esse slave aí. Tá? Ah, essa outra nega não faz nada. Isso aí, o Fracture você desvia e... Aqui vai ter os corvinhos. Ok, aqui, outro corvinho aqui. Vem aqui, corvinho. Bom. E aí o cara da vassoura, ó. Pega o de olho da vassoura. Isso. E ali na frente é a mesma coisa, tá vendo que tem dois slaver, então vão ter duas vezes aquela skill que eu falei. Então, aqui, ó, o grupo da esquerda é ruim pra melee, o grupo da direita é ruim pra caster, porque eles vão ter... Então, é... Puxa esse aqui da esquerda primeiro. Pode puxar tudo, na real, né? Porque isso aqui é místico normal, então... Isso. Vai. Isso. Que bonito. Isso aí seria mais difícil. Tá, esse boss... O Dark Slash dói. É dano mágico. Dói. Dói. Tá? Dark Slash sai do Fear. Dark Slash Tankuzad. Dark Slash sai do Fear. Só. Tá? Só que assim... No Tyrannic ou Dark Slash é assim... Ai, fudeu. Sai do Fear. Ai, fudeu. Tankuzad. Nem o Tankuzad não vai virar em você. É só pra você dar dano, entendeu? Eles não tem muito água. É pros mele ficarem perto. Vai. Olha lá. O Fear... Ih, deixa o que você tomou, tá vendo? Tem que sair. Óbvio que, né? Nem apareceu o rolê. Pode. A profissão de Firearm Inéreos é... Mining. Claro, Murilo. Porra. Tá, esses carinha só interrompe o... O cast do stun e desvia do barril. Só. Bora. Esses caras não tomam o stun, tá? Só os próximos tomam. Aí, esse barril aí se desvia. Aí, esse Soul Siphon teria que... Aí, é o seguinte. Na direita vai ter a Mistmanger, é o que cura e dá o dano em água. O Soul Keeper é o da vassoura e o Swift Blade é o que ele some. Quando ele sumir, vão aparecer duas imagens dele. As imagens não dá pra tancar. As imagens vão bater na frente delas e vão voltar pra ele. Tá? Lembrando que ele some e não toma dano quando ele tá nas imagens. Só que, detalhe. As imagens dão muito dano. Então, só não fique na frente das imagens e desvia da vassoura. Só. Vai. E cancela essa negra do meio. Uma coisa boa pro Swift Mander é stunar esse cara. Porque ele toma stun. Tá? Tipo assim, ó. Stunei. E mata ele agora. Só. Viu da vassoura. Cuidado com a vassoura. Vamos sair agora pra brincar um pouco de Heels. Ah! Vai lá. Hoje à noite a gente vai brincar de Heels. Deixa eu ver. É, eu vou colocar isso aqui depois no YouTube, tá? Pode ir. Muito obrigado. Até mais. Hoje à noite é 9 horas. Só. Vou deixar claro. Vai. Esse aqui é a mesma coisa. Os dois Swift Blazers. Bicho que eu já falei. Não preciso explicar de novo. Quer dizer, eu gostaria que fosse assim, mas não é. Tá? Ok. Ficar 30 vezes o bosta. Vai. Os cachorros. E eu vou chamar aquele Mariner também, mas não chamaria ele. Ele, se é tanca normal, só cuidado com a lanterna. Tá? É isso aí, a lanterna. Dá dano em todo mundo. Nunca chamo o Mariner junto com os cachorros. Péssima ideia. Esse bicho não tanca virado pra parede. E cuidado com a poça. Tá? Se ele soltar o bafo nos DPS, os DPS morrem. Não. Isso. Cuidado com essa parede que tem mais bichos do lado. Mas isso. Aí. Esse bafo aí. Tá, esses bichões agora da escada. Esse aqui. Eles vão gritar. Eles vão ficar grandes. Eles dão mais dano. Não é nada problema. Eles dão mais dano mais rápido, quer dizer. E depois tem que cancelar o Fear. Só. Tá? No caso aqui, mata. É. Aqui no Fortify, de grande parte das coisas são chatas. Aí. Ficou grande. Daí vai dar. Tu, 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 tu. Depois dá o Fear. Foda-se. Tá. Harbaron. Você tem que tancar. Você tem que olhar a sala. Tá? Não pode lotar a sala de coisinha roxa. Coisinha roxa aparece no Sand. Todo mundo tem que ficar de preferência atacado. E pelo amor de Cristo, Jesus Senhor. Desvia. Dá a lança. Tá? Só. Vai. E interrompe a Ad quando puder. Vai, vai. Essa lança aí. Isso. Esse é o Ad. E quando aparecer os Adzinhos, a pessoa tem que ficar perto. Nem sempre a pessoa vai ficar perto, tá? Porque... Perto, quer dizer. E porque a pessoa às vezes não sabe. Aí, ó. Isso aí. Saiu. Estuna. E dá dano. Tá? Esses bichinhos tomam um stun. Então. Dá stun a esses bichinhos. Bora. Aqui vão ser repetição de Ad. Em vários tipos diferentes. Então vai ter o grandão. Vai ter o grandão com a Healer. Vai ter o grandão com... Vai ter o da vassoura. Os Adzinhos não vão mudar. Tá? Pode ir tankando aqui. Vai. É. É... 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 É porque a gente tá muito equipado. Não é por... É a mesma coisa que você... Você tava... Você tá no Night King, né? Com aquele... O servidor pirata. É a mesma coisa que você... Com o equipamento do... De CC... E fazer as dungeons heróis. Faz solo. Ó. Isso. Aí o Champion. Esse é o do Fear. De preferência, você tanque. Sempre interrompe o Fear. Porque o Fear é o que vai wipe-ah. Tá? Sempre fica de olho no cara do Fear. A Misty Color e os EPS interrompem. E o Fear vem sempre depois que ele fica grande. Vai. Aqui é o da vassoura. E o cara que tem... E o cara que é invisível lá. Que faz a copiazinha. Aí, ó. Essa copia escrota aí, ó. Isso que é chato. Tá vendo? Isso que você não pode tomar. Só andar pro lado. Esse bicho só tanca e interrompe quando ele dá o negócio. Só de ficar na... Não fica na frente quando ele for soltar o... A... A corridinha dele. Tipo, uau. Tá? Depois da corrida vem o... Ó. Correu. Castou. Aí depois ele vai correr e não vai castar. Aí depois ele vai correr e vai castar. Só. Tá. Hélia. Primeira fase. Acho o Destructor, que é o tentáculo que não está nos cantos do barco. Tanca ele. Desvia do Hadouken e da Hélia. Tá? Como? Você pode usar o DBM, sei lá, se já aparece nesse negócio. Não importa. Se você olha pra mão dela, a mão que está pra trás, ela vai soltar lá. Se ela estiver com a mão direita pra trás, é na nossa esquerda. Se a mão da esquerda dela, é na nossa direita. Só. Não tem segredo nenhum. São seis tentáculos pra fase 2. Sempre no Destructor, você. Bora. Ó, olha pra Hélia. Ó, tanca o próximo bicho e olha pra Hélia. Ó lá. Ela está com a mão esquerda. Sai da direita. Sai da direita. Pronto. Que difícil. Ah, só isso. Ó. Pega o Destructor ali que está no meio. Você tem que pular. Esse aí você tem que ir muito rápido. Se ele der uma na badinha num DPS, bicho morre. Esse aí você tem que ir muito rápido. Esse DPS não tem que ir matando. É, então. Por isso que eu perguntei shit antes de mexer. Aqui. Só tanca. Não morre. Ela é imune esse dano. Sai de perto que aqui eu vou morrer. Olha pra ela, vê o que ela está fazendo. Se for no meio, sai. Sai. Agora eu interrompo.